Olá, eu sou o Márcio do Cantinho de Casa e você vai ver como é possível ter uma frutífera em vaso produzindo em apenas 21 dias sem ter conhecimento nenhum sobre o cultivo de plantas. E ainda nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os resultados na prática que você pode conseguir com esse método tanto para a frutificação quanto para segurar os frutos aí da sua árvore. Olha só, você que está aí sentado e assistindo agora, você fica frustrado por não ter uma frutífera na sua casa, pois você não tem espaço e sonha um dia em ter uma casa maior ou um sítio para poder realizar esse sonho. Ou você já plantou uma frutífera e ela não desenvolve, ela está feia, não produz, já tentou buscar informações no YouTube, na internet e nada funcionou? Você fica frustrado por assistir e ver outras pessoas tendo resultado e só você não? Olha, não fica triste por causa disso não. Eu não sei se você sabe, mas eu nem sempre fui um especialista no cultivo de frutíferas em vaso. Eu quero te contar uma coisa que talvez seja até um pouco vergonhoso para mim, mas é verdade. Há mais ou menos 5 anos atrás, quando eu estava começando, eu também estava do mesmo jeito, procurando informações, sendo enganado e nem mesmo em livros eu achava explicações que me ajudassem a chegar ao meu objetivo de contivar essas frutíferas que eu amava de paixão em vaso. Eu já paguei 60 reais em uma muda de frutífera e vi ela morrer. Tudo isso por falta de conhecimento, não sabia como plantar, não sabia como regar, adubar a planta muito menos e ainda mais resolver ataque fulminante de pragas. Mas, infelizmente, isso não aconteceu só com a muda que eu tinha. No início, isso aconteceu com 4 mudas. E eu perguntava ao pessoal do horto, de floras, só que eles não passavam informações confiáveis. Então, eu comecei a investir em conhecimento, entrando em contato com especialistas em agronomia, adquiri mais 17 livros sobre técnicas de cultivo, assisti diversas palestras sobre o assunto. Então, meus resultados começaram a mudar. Eu consegui ter resultados tão incríveis que até mesmo alguns especialistas no assunto, ao visitarem o pomar do cantinho de casa, ficaram completamente surpresos aí. Olha, agora que você já me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa parecida com você. Então, eu tenho que te falar uma coisa. Olha aqui no meu olho. Não é culpa sua. Você tem que entender que você não ter resultados até hoje não é culpa sua. É que você não encontrou ainda uma forma de fazer dar certo. Só que existe um jeito. Tem uma forma. Eu posso te provar e eu vou te provar agora. Olha, isso que eu consegui foi através de técnicas que eu desenvolvi especialmente para pessoas que eram assim como eu e como é com você agora. O Fórmula Frutíferas em Vaso foi desenhado para isso. Com ele, você vai aprender a forma correta de plantar, como escolher a muda perfeita para plantar em vaso, como criar mudas sem gastar nada. Técnicas para acelerar a produção das mudas. Você vai aprender a identificar as pragas e como eliminar elas. Com receitas caseiras. Com o Telma Frutífero produzindo bastante e muito, mas muito mais. Todo esse conteúdo está dentro do Guia do Cantinho de Casa. Ele está no formato digital. E onde sempre que tiver atualizações, você vai receber gratuitamente. E você terá o livro de forma vitalícia. São oito capítulos distribuídos em 72 páginas com imagens belíssimas e de altíssima qualidade. Eu garanto que com esse material, você vai conseguir fazer seus frutíferas começarem a produzir muito mais rápido. O desenvolvimento das suas plantas vai ser muito maior. Você vai parar de deixar suas plantas morrerem. Tem coisa mais triste de deixar nossa planta morrer? Você vai aprender qual tipo de poda é correta para cada situação. Como regar da forma correta? Muita gente não sabe. Acaba deixando as raízes da sua planta ir apodrecer. Qual adubo usar? E a melhor forma de atingir o máximo resultado que você precisa ir. Você vai parar de perder tempo procurando informações erradas na internet. Vai aprender a forma correta de fazer enxertia. Você vai aprender a forma correta de fazer mudas através de alporquia. E você também vai aprender a fazer mudas através de estaquia. E você vai saber qual das técnicas produz mudas aí para você que produzem mais rápido também. Você vai aprender técnicas de aceleração de produção da sua muda também. Você vai conseguir identificar as pragas que estão atacando as suas plantinhas aí e como acabar com elas. E para isso, eu adicionei várias receitinhas caseiras aí para você conseguir acabar com as pragas do seu pomar. Você vai aprender a forma correta de plantar frutífera em vaso. Você vai saber por que eu uso somente vasos de PVC para plantar. E quais são as vantagens. Você vai saber qual é o tamanho ideal do vaso para plantar a sua frutífera. Você vai saber a época de produção das frutíferas mais tradicionais que todo mundo ama, todo mundo adora. Você vai entender como que funciona a respiração das plantas. E com isso, você vai conseguir ter melhores resultados no desenvolvimento das suas plantas aí também. Você vai aprender a incrível técnica de como ter uma frutífera produzida em vaso em apenas 21 dias. De uma forma super simples que qualquer pessoa consegue fazer. Olha, então se você está hoje nessa situação em que você não sabe plantar, fica perdido com tanta informação, está perdendo dinheiro com plantas que estão morrendo aí. Você não tem muito tempo, não tem espaço na sua casa para plantar suas frutíferas. Suas frutíferas não produzem, as plantas estão ficando doentes, está sem dinheiro para comprar uma muda de frutífera. Tem várias mudas aí que são super caras. Então esse material, meu amigo, minha amiga, é especificamente para você. Olha, esse guia que você vai ter acesso agora é totalmente diferente de tudo que existe no mercado. Você pode pesquisar se você quiser. É o único material dedicado ao cultivo de frutíferas em vaso do mundo. É isso mesmo. O material foi desenvolvido com base na minha experiência no cultivo de frutíferas em vaso. E esse conhecimento pode ser usado também para plantas cultivadas no chão. Não tem nenhum problema. O material é totalmente sem enrolação, de forma prática e objetiva, para auxiliar você a conseguir atingir os seus resultados com o máximo de eficiência aí. Você já imaginou em pouco tempo, você não vai ter as dúvidas que você está tendo hoje? Você já imaginou que em dois meses você pode estar acordando de manhã e poder tomar de café da manhã uma frutífera super doce e saudável de uma planta sua? Assim como eu no cantinho de casa? Você já imaginou que os seus amigos vão começar a te perguntar qual é o segredo que você tem para você conseguir fazer frutíferas e produzir tanto em vaso? Você já imaginou isso? Olha, tudo bem. Eu sei que você deve estar louco que realmente é muito bom. Só que não é só isso. Todas as atualizações do livro, novos capítulos, novos conteúdos, serão disponibilizados gratuitamente para quem já tiver adquirido o livro do cantinho de casa. Essa é uma das principais vantagens da edição digital e de bônus você vai ganhar dois e-books. Um de como condicionar o solo para você conseguir fazer a sua planta absorver o máximo de nutrientes dele e o segundo de como cultivar moranga em mamitex para bombar a produção dos morangos. Além de tudo isso, os dez primeiros vão poder participar do grupo fechado do cantinho de casa no WhatsApp onde você pode resolver dúvidas, dar sugestões de vídeos e eu resolvo a dúvida de todo mundo, pessoal. Olha, como eu levei praticamente cinco meses envolvendo esse material com essas técnicas, eu investi mais de R$3.500 entre pesquisas de outros materiais, fiz mentorias com agrônomos e outros especialistas no assunto. Esse material deveria custar, no mínimo possível, uns R$400. Mas é claro que eu não vou fazer isso com você. E eu poderia tranquilamente rachar esse preço no meio de cobrar aí R$200. Já seria muito barato pelo que tem dentro dele. Mas não. Eu pensei melhor e vou pegar esse preço e vou dividir pela metade. R$97 vai ser um valor justo que eu posso te cobrar por ele, porque o potencial que tem aqui dentro não tem nem como comparar. Mas assim, se você clicar e comprar agora, aqui no botão, o link que estiver aqui embaixo, aparecendo para você, você vai levar o material Fórmula Frutíferas em vaso por até 10 vezes de R$11,08. Não é nem R$1 por dia. Então, se você quiser aproveitar meus bônus, quer aproveitar esse preço promocional, clique aqui embaixo agora para comprar o nosso guia. Olha, mas se você comprar hoje, eu vou fazer mais uma coisa para você ainda. Eu vou te dar acesso ao grupo fechado do WhatsApp. Então, clique aqui embaixo agora e faça seu pedido. E assim, eu sei que você pode estar desconfiado. Eu também ficaria se fosse você. É muito bom. É muito bom para ser verdade. Mas faz assim. Eu vou te dar uma garantia de 7 dias. Você entra agora e por qualquer razão, não importa a razão, se você não gostar da cor da minha camisa no livro, você pode pedir o seu dinheiro de volta e eu te devolvo sem te perguntar nada. Como você viu antes, você não ter conseguido os resultados satisfatórios até agora, não foi culpa sua. Não foi culpa sua ter sido enganado, tem muita informação desconexa na internet, com técnicas que não funcionam. Só que hoje você tem a oportunidade de ter suas plantas lindas e produtivas como você sempre quis. Hoje você não tomando atitude, aí sim a culpa vai ser sua. Para mudar essa situação, então clica aqui embaixo agora e adquira o Fórmula Frutíferos em Vaso. E não esquece que com esse material você vai conseguir fazer seus frutíferos começarem a produzir muito mais rápido. O desenvolvimento das suas plantas vai ser extremamente maior. Você vai parar de deixar suas plantas morrerem. Você vai aprender qual o tipo de poda correta para cada situação. como regar de forma correta as suas plantas, qual o adubo usar e o melhor adubo para atingir os resultados que você deseja. Você vai parar de perder tempo procurando informações na internet. Você vai aprender a forma correta de fazer enxertia. Você vai aprender a melhor forma de fazer a porquia. Você vai aprender a forma mais eficiente de fazer a estaquia. E além de tudo isso, você vai entender e vai aprender qual delas é a mais eficiente para você ter uma frutífero produzindo em vaso muito mais rápido. Você vai aprender também técnicas de aceleração da produção. Você vai conseguir identificar pragas que estão atacando o seu pomar e como acabar com elas. Através de várias receitas que eu criei e adicionei em todo o material para você acabar com essas pragas. Você vai aprender a forma correta de plantar uma frutífero em vaso. Você vai saber por que eu uso somente vasos de PVC. Qual o tamanho ideal para plantar sua frutífera. Você vai saber a época de produção das principais frutíferas e as mais tradicionais, as que vocês mais amam. Você vai entender como funciona a respiração das plantas. E com isso você vai entender o desenvolvimento das plantas. Você vai ter muito mais resultados depois que você entender como que funciona o sistema da planta como um todo. Você vai aprender uma incrível técnica de como ter uma frutífera produzindo em vaso em apenas 21 dias. E você vai ter acesso a esse bônus extra. Esse bônus extra, se você clicar aqui agora, você vai ter acesso a um bônus extra que você vai poder comprar em 10 vezes de R$11,08. Mas somente se você clicar aqui embaixo no link ou no botão aqui embaixo agora. Eu vou deixar aqui pra vocês agora o depoimento de algumas pessoas que já leram o livro do Cantinho de Casa. Pra você ver o tanto que ele é produtivo e vai te ajudar completamente a atingir os seus resultados. Então, vamos lá! Estamos aqui no meu paraíso, onde eu me aventurei a plantar algumas frutíferas. E aí começam a surgir as dúvidas. E eu fui pesquisar na internet e achei o vídeo do Márcio explicando como plantar, como cultivar, como criar e como ter essas coisas maravilhosas aqui. Então, olha só como é que está esta goiabeira. Olha, ela está maravilinda. Cada galho desse, ó, está chapado de botãozinho. Por quê? O que eu aprendi no canal do Márcio? O Márcio me ensinou a abrir a copa dela pra entrar sol e ela dar esse resultado. Então, eu pudei bem ela por dentro, ó, está vendo? Que ela entra bem o sol, né? E cortei as partes de cima também pra ela não crescer exageradamente. Então, ela saiu pelas laterais. Ela está maravilhosa. Olha esse galhinho. Olha os galhos. Cada galho que você pega, olha isso. É cacho de goiaba. É cacho de goiaba. Tudo bom? Meu nome é Daniel. Eu li o livro. Márcio, teu livro está fantástico. O pouco que eu li, eu gostei muito. Mas como você pode ver, eu estou aqui no prédio, eu não tenho ainda muito espaço. Eu estou fazendo alguma coisa ainda e eu sei que demora. Conforme for lá no futuro, eu envio algum material pra vocês verem daquilo que eu plantei. Mas do que eu já vi nos vídeos e que eu estou lendo no livro, estou aprendendo, eu já vi que é fantástico. Eu já estou colhendo alguma coisinha. Já pedi pro pessoal separar umas sementinhas pra mim. E daqui a pouco eu estou com uma plantinha pra mim aqui, cultivando aqui, dando semente, dando tudo. Olá. Eu comprei o livro do Márcio, cultivando frutíferas em vaso, porque eu tinha espaço no meu jardim e hoje eu não tenho mais. E como eu gosto muito de frutas diversas, eu me interessei pelo livro. Fui atrás e eu já tenho um pequeno protótipo aqui de um pouquinho que o Márcio ensina, né? Que é um pezinho de amora, que eu fiz uma estaquia pra poder remanejar depois pro vaso, né? Conforme a didática dele, que por sinal é muito boa. Então, a gente tem um passo a passo bem claro de como, desde começar a fazer o estaquiamento, até passar pro vaso, depois cultivá-la no vaso. E, enfim, eu estou muito contente nisso. Obrigada. Oi, eu me chamo Irene. Estou aqui para falar do livro Cantinho de Casa. Eu descobri esse livro através do YouTube, do canal do Márcio. Eu passeando pelo YouTube e ter de casa com o Márcio, que maravilha, como eu me apaixonei. Porque ele cultiva frutíferas sem vaso. E isso, para mim, foi muito importante, porque eu não moro em uma casa que tem espaço para plantar. Então, eu, de cada um, me apaixonei. E logo após isso, eu comprei o livro Cantinho de Casa. Eu comprei o livro Cantinho de Casa, porque lá vai focar as principais pragas e as receitas caseiras. Técnicas de poda, adubação e técnicas de frutificação, que eu gosto muito. Parabéns. Gostei muito do conteúdo. Hoje eu estou fora ainda, essa semana. No fim de semana, acredito eu que já vou estar aplicando as suas técnicas. Parabéns. Bom dia, pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem? Eu adquiri o livro do nosso amigo Márcio, porque comecei aqui, a minha pequena plantação de morango. Está flor dentro aqui. E no começo eu estava com muitas dúvidas, né? Em relação ao que fazer, a como adubar. E o livro me ajudou bastante nesse sentido. Vale bastante a pena. Fala, Márcio. Tudo certo? Então, eu terminei de ler o seu livro ontem. Gostaria de dizer que eu gostei bastante. Gostei dele inteiro. Achei muito legal que ele e o site se completam. Você consegue uma interação bem legal lendo e assistindo os vídeos do YouTube. E até a próxima? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto